De ponta a ponta na favela é ele, é o TJ Gomes, original tá Bandido, empresário, investimento é só naquelas que tem um bundão gigante Pede pra tomar na chata, meu piru a todo instante Pede pra tomar na chata, meu piru a todo instante Vivi me enchendo o saco, me ligando quase todo dia Já falei pra você meter baixo, não quero mais perreco na minha vida Não sei o que tu tá querendo, então fala logo, vê se facilita Romance eu não quero não, faz favor, vê se não insista O tempo que eu perdi contigo é o tempo que eu ganho comendo sua amiga Romance eu não quero não, faz favor, vê se não insista O tempo que eu perdi contigo é o tempo que eu ganho comendo sua amiga Romance eu não quero não, faz favor, vê se não insista O tempo que eu perdi contigo é o tempo que eu ganho comendo sua amiga Vou te falar a diferença, da vagabunda pra puta A puta é uma moça esperta, não que a vagabunda seja boa É que a vagabunda dá pro prazer e a puta pela futura Quando eu tô com dinheiro é como puta, quando eu tô duro é como vagabunda Bandido, empresário, investimento é só naquelas que tem um bundão gigante Pede, 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 pede 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 Quando eu tô duro, já sabe né Quando eu tô com dinheiro é como puta, quando eu tô duro é como vagabunda Então quando eu tô com dinheiro é como puta, quando eu tô duro é como vagabunda